Esse vídeo é um oferecimento da loja GearBest, na GearBest você encontra roteadores da D-Link, com 4 antenas top de linha, por apenas 34 dólares, link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez vou jogar aqui uma partida ranqueada, estou com o pessoal aqui da equipe, não estamos em chamada, eles não fazem ideia que estou gravando essa partida aqui, é uma partida ranqueada, então vamos ver no que é que vai dar. Galera, eu quero aproveitar o início de vídeo para convidar todos vocês para assistir o Desafio Vem Glória, quartas de finais, que vai acontecer esse sábado, 8 horas da noite. A transmissão será aqui através desse canal no YouTube, então clique aqui abaixo no botão de inscrever-se e no nosso canal lá na Twist TV também, o link está aqui na descrição. Como vocês sabem, tivemos uma atualização ontem aqui no Vem Glória e muita coisa mudou, temos que saber qual é o meta atual, o que mudou, o que está valendo a pena e o que não está mais valendo a pena. Então assistindo o Desafio Vem Glória vai ser a melhor opção para você estar ligado nisso. Além de conferir o novo meta, também teremos sorteio de Ice para a galera que estiver assistindo a live, isso aí, você vai assistir os melhores jogando e ainda vai ter oportunidade de concorrer a Ice. Então, conto com a sua presença aqui no canal, sabadão. É isso aí, recado dado, vejo vocês no Desafio Vem Glória e agora vamos para o jogo, pai. Isso aí, molecada, já encontramos aqui uma partida, vamos ver se vai dar bom ou não vai para a nossa equipe. Cara, eu vou jogar como suporte nessa partida, a Queen, ela joga também como suporte, mas eu vou deixar ela como jungle nessa partida, até sinalizei que vou como capitão. Por que, cara? Você já sabe, né? Eu quero testar a Lorelai, cara. Nova heroína, eu quero testar a Lore em uma partida ranqueada. Aqui tem coragem, pai, isso mesmo. Eu vou testar a nova heroína em uma partida ranqueada. Eu só joguei na prática rapidinho, só para ver as habilidades dela em jogo, como é exatamente, para ter certeza do que eu vou estar fazendo nas partidas ranqueadas. Olha só, uma Rona vai ser show, cara. Fechei aqui. Acredito que, de acordo com as habilidades que a Lore tem, ela vai ajudar demais essa Rona em jogo. Essa realmente é minha primeira partida com essa heroína. Vocês podem estar conferindo isso no site vgpro.gg. Lá vocês vão ver essa partida aqui, que realmente está sendo a primeira com essa heroína. Vamos ver qual vai ser o herói. Ih, vai cancelar o Deft. Não, não cancelou. É uma petal. O Vitor ali já sinalizou para a Queen pegar uma Celeste. Ela não sinalizou se ia na jungle ou se ia como suporte. Apenas sinalizou ali o Wardan. Ela vai ficar um pouco puta da vida comigo, porque ela joga sempre de suporte. Ela não costuma jogar de jungle nem de lane. Vamos aguardar. Ih, tá aí. Ela pegou a Celeste mesmo. Ih, já quer trocar. Eu não vou trocar, não. De jeito nenhum. Eu vou jogar com a nova heroína. Já sinalizei aqui que eu vou um utilitário. Acabou. Eu vou testar essa nova heroína em partida ranqueada, papai. Vamos ver no que é que dá. Isso aí, molecada. A partida aqui já começou. Pegar um coração de início e pegar também aqui o Protecto Contrato. Isso aí. Eu vou com essa paradinha aqui que vai ajudar a proteger os meus aliados nesse início de jogo. O adversário pode tentar agressivar um pouquinho. E a Queen já tá triste ali, porque eu fui como suporte. Eu deveria ir na jungle e deixar ela como suporte. Mas vamos lá. Vamos ver no que é que vai dar. Cara, eu não sei especificar o que é essa criatura, o que é a Lori. Ela vive nos mares, nos oceanos. Mas, cara, ela não tem uma cauda de sereia nem nada do tipo. Parece uma cobra. Só que tem umas nadadeiras ali próximo ao braço. É uma criatura diferente aí. Não é sereia, mas também ela não é uma serpente. Sei lá. Tá estranho isso aí. Eu não sei especificar qual criatura ela é. Vamos lá. No decorrer da gameplay, irei falar um pouco sobre as habilidades dessa heroína. Algumas informações bacanas que podem ajudar vocês. Vamos ver se eu vou conseguir ajudar. Sendo que eu ainda não joguei com essa heroína. Tô jogando agora. Ah, tá de zoeira que a Keterine roubou, véi. Ah, ainda mandou beijinho. Tá se achando muito, rapá. Eu vou fazer ela se arrepender disso aí, viu, pai. Deixa vir, deixa vir que vai dar ruim pra eles, pai. Não veio não. Beleza. Puxa aqui, Celeste. Não vamos deixar pra eles, não. Isso aí. Aproveita que tá aqui e pega esses meninos aí, fia. Isso aí. Beleza. Vai lá na jungle, farma sozinha. Que eu vou tentar ajudar lá a Rona nesse jogo. Deixa eu ver se tem alguém aqui daquele pré-fire maroto. Aceitei. Ah, louco. Isso aí. Já tem uma segunda skill. Vamos tentar ajudar lá. Opa. Botei o escudo aqui. Até que ajudou. Beleza. Ó, a Petal sofrendo pressão. Vou tentar eliminar ela daqui. Ela não saiu da poça. Ela não sabe o que causa dano? Ah, saiu agora com o pulo. Isso aí, galera. A primeira habilidade dela. Ela tem um delay ali de 0.8 segundos. É o tempo. Opa. Primeira eliminação do jogo. Opa. O escudo na hora certa. Ou não foi na hora certa? Eu acho que demorei, hein? Opa. Tem alguém aqui. Vamos descer. Vamos tentar pegar. Eita, que derrumbe. Vamos tentar ajudar. Eu botei a proteção ali, mas tá difícil. Vai, vai. Dá a volta, Rona. Vai dar a volta. Isso. Foram enraizados. Agora é só correr. E é melhor dar recalma aí, hein? É o que ela tá fazendo. Só preciso segurar os adversários aqui. Não, não vai não. Ah, já era. Rona já tá na base. Cuidado, Celeste. Agora corre, né? Senão vamos ser eliminados aqui. Tive que usar minha poção. Pode fugir. Você não vai morrer aqui, não. Isso aí. A primeira habilidade, depois de 0.8 segundos, esse é o tempo aí da animação até ela ser ativada. Ela vai causar um stun. E depois vai ficar uma poça d'água onde piranhas vão estar causando dano naquela área. Então, essa é a sua habilidade. Ela vai causar um stun, além de dano contínuo ali por um curto período de tempo ali, por alguns segundos, dentro do espaço da poça. E aí, rapaz, corre, Celeste. Eu vou prender ele. GG. É só fugir agora. Então é bem simples. A primeira habilidade dela não tem muito segredo, não. Ela vai causar um stun ali, bacana. Já a sua segunda habilidade eu curti demais, cara. O que ela vai fazer é o seguinte... Pera aí, que deu ruim. Pera aí, que deu ruim. Corre. Eita. Mas dá pra eliminar. Isso. Consegui eliminar. Beleza. Porém, a minha situação aqui complicou um bocão. Complicado, né? Complicou um bocado. Vamos ver se eu consigo fugir. Ah, não. Foi um mau ideia vir por aqui. Exatamente. Batista estava lá. Deu a volta. E tá aí. Eles conseguiram eliminar. A segunda habilidade, ela funciona da seguinte forma. Ela vai causar... Ela vai jogar uma poça maior do que a poça da primeira habilidade. E se o adversário passar por essa poça, ele vai ser retardado. Ele vai ter ali um pequeno slow. Uma redução na velocidade de movimento dele. E se um aliado passar por essa poça, ele terá sua velocidade de movimento aumentada. Com isso, nos dá a entender que com a segunda habilidade, eu poderia ajudar muito minha equipe a escapar e também a perseguir adversários. Então, essas duas habilidades aí vai ajudar demais. Tendo uma Rona ali como lane, vai dar pra ajudar ela muito a perseguir os adversários e a fugir também. Peraí que deu ruim. Daqui a pouco eu falo da ultimate. Deixa só pegar ela. Eita, rapá. Quase que deu pra eliminar a petal. Acho que dá ainda, hein? Eu tenho um bota. Boa, Rona, boa. Vou tentar te proteger aqui, filho. Acho que deu. Socorre, socorre. Ih, eu errei, rapá. Segundo skill. Era pra jogar aqui à frente. Que aí o Batiste teria um slow, mas dá em nada porque a Rona conseguiu fugir ali tranquilamente. Então tá de boa. É, rapá. Parece que eu não tenho dano aí pra eliminar. Então vamos só tentar dar dor de cabeça aqui. Galera, se possível, ganca aquele like aí. Eu sei que era pra ter falado isso no início do vídeo. Acabei esquecendo. O like ajuda demais. Não, a Queen acabou morrendo. E eu também. Acabei dando mole aqui. Acabei entregando. E morri fácil. Já fechei a fonte pra ajudar a equipe, né, rapá. Cinco minutos, quase seis minutos de jogo. Essa petal WP aí dando dor de cabeça. Teve um nerf ali, mas não foi grande coisa não. Ela continua dando dor de cabeça. O herói que foi mais nerfado aí foi o Black nessa atualização. De acordo com a minha visão. Eu acredito que sim. Ele foi o mais nerfado. Todas as suas habilidades ali tiveram reduções. Então ele foi bem prejudicado. Pra quem ainda não viu os buffs e nerfs dessa atualização, dá uma conferida. No vídeo que está aparecendo no card nesse momento. Foi o vídeo que eu publiquei ontem aqui no canal. Essa torre aqui já era. Olha só. A morte chegou por aqui. Dá nada, dá nada. Só vamos. Isso aí. Seis minutos e meio de jogo, papai. Gold Mine quase cheia. Tem que ficar ligado, hein. Tem que ficar ligado. Dá uma segurada aqui nessa wave de minions até que o Vitor possa chegar aqui. Beleza, ele chegou. Vamos só iluminar ali pra ele não tomar nenhum gank. E vamos descer aqui. Será que tem alguém ali? Ah, tem uma mina ali. Eu vou lá destruir. Ah, tem uma aqui também. Então, destruir logo. Ok. Pega essa mina aí, Vitor. Isso, meu garoto. Esse manja. Vamos puxar essa gold aqui. Não sei se vai dar muito certo isso. Mas vamos tentar, né, pai? Parece que vai complicar. Vamos puxar pra cá, Vitor. Puxa pra cá. Não, não, não. Pra lá não. Pra lá não, pai. Aqui. Ah, eu falei. Tomamos dois instantes seguidos. Aí complicou a nossa situação agora. Vamos só proteger o Vitor aí pra ele não morrer aqui. E é isso aí. Você quer briga, pai? Então vamos lá. Só vamos. Só vamos. Bora lá que dá, time. Ih, eu acho que não dá, não. Dá, não. Deu ruim, Vitor. Volta, volta, volta. Deu ruim, deu ruim. Já sinalizei, ele vai voltar. Então tá tudo de boa. Vamos recuar, time. Pega aqui, Celeste. Deixa roubar não. Ah. Boa. Vou ter que ficar aqui porque o Batista tá avançando. Nem, nem, nem pensa, cara. Tá louco? Ele quer dar esse dive aqui próxima... Na área, no range da sentinela de cristal. Não dá muito certo, não. Ih, deu ruim. Não, 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 Vitor. Eu tô sem... Ih, rapaz. Tô sem fonte, tio. Péssima hora pra avançar, Vitor. Péssima hora, cara. Tava sem fonte, men. Aí é esse. É, rapaz. Agora complicou a nossa situação. Não era pra ter... É ruxado naquele momento ali. Mas tá tranquilo. Vamos virar essa parada aí, pô. Tenho certeza. Só confiar. E agora sim, tenho a Ultimate. O que ela vai fazer é o seguinte. Ela vai ceder uma barreira pra o meu aliado. Apenas um aliado. Tenho que selecionar qual eu quero. E essa barreira, ela vai fazer o seguinte. Além dela proteger o herói de muito dano. Ela também vai bloquear efeitos que vai imobilizar o movimento da Rona. Isso aí. Da Rona ou da Celeste. Depende de quem eu for usar essa habilidade. Mas vai ser bem mais focado aí na Rona. Ela vai fazer a Frontline. Então eu vou utilizar bastante nela lá na frente. Vai ficar imortal. Vai dar pra ajudar bastante. Eita, rapaz. Pera aí. Já usei ali pra proteger ela. E deu bom. Boa, boa. Nice time, nice. Excelente. Vamos puxar a Gold aqui. Deixa que o Vitor puxe aquela torre ali. Vamos pegar dois objetivos ao mesmo tempo. Que é isso aí que garante o jogo. Garante a vitória. Tenho quase 1.300 de ouro agora com aquela torre. E essa Gold Mine. Vai ficar legal. Vai ficar bacana. Isso aí. Vou ficar com quase 2.000 ali. Ou 2.000 sim. Mas dá pra fechar mais um item aí na minha build. Bora ligeiro. Que tá complicando minha situação aqui, rapaz. Excelente. 2.000 de ouro. Rona conseguiu fugir. Ela tava sendo perseguida. Então tá tudo tranquilo. Eita. Será que ele viu minha mina ali ainda? Ah, mas como tem uma mina ali agora. Eu acho que ele colocou. Não sei ao certo. Não observei bem. Então tá aí. Conseguimos. Peguei uma bateria ali. Eu não sei ao certo qual item eu vou fazer. Só vamos. Só vamos. Só vai, Victor. Aqui você tem proteção, pai. A fonte logo ali pra garantir. Nice. Agora é só dar aquele... Isso aí. Buff de velocidade de movimento. E o Victor acaba mitando tripla eliminação. Claro, com aquela ajuda marota de suporte, né, rapaz. Olha aí. Respeita. E a da Queen também. Não pode tirar o crédito dela. Causou muito dano ali. Jogando. Na back. Na back line. Ajudou demais. Eu acho que dá pra levar esse objetivo. Olha o Victor fazendo a linha de frente. Cara, eu acho que vai dar bom. Talvez aqui é um clock. Ih, não deu. Não, não, não. Não acredito. Vamos ter que levar essa torre na marra. Isso aí. Deu pra levar. Na verdade, quem levou fui eu. Acho que tinha a primeira habilidade ali na torre. E acabou que as pirães destruíram a torre. É, tive que usar o Ultimate pra salvar o Victor, né. Só falta o Reflex aqui. O Crucible pra poder ajudá-lo. Não! Eita, rapaz. Olha a Petal me focando, rapaz. Eu vou ter que vender minha porção. E comprar, sei lá, Arrumadura 2 aqui logo de cara. Porque a Petal vai acabar me focando demais nesse jogo. Pelo que eu tô percebendo. Essa heroína, ela não é o tipo tanker. Ela não vai tankar um dano absurdo ali. Então é bom fazer defesa sim. Então já tô fazendo aqui essa armadura. Se não, vou deixar a equipe aí com um ponto fraco. Porque eles podem me eliminar facilmente. E aí fica complicado pra Celeste e pra Rona. Aí já vão focar Celeste e a Rona vai ficar sozinha em jogo. Vamos lá. 12 minutos de jogo. A partida tá tranquila até agora. Tá bacana. Nossa equipe está com a vantagem nesse momento. Eita, rapaz. Duas minas aqui na mesma moita. Pra que isso, tio? Ah, é. Agora complicou. Como é que salva-se, Celeste? Tô longe demais. Não dá pra usar nada. Nem a fonte deu pra utilizar. Deu pra ajudar, não. Vamos lá, né? 2 contra 2. Talvez dê. Eita. Isso. Eu utilizei ali o reflexo, mas nem precisou que ele usou o dele também. Dificilmente o Vitor erra um reflexo. Moleque tem um reflexo bacana, rapaz. Corre, cabra. Corre que deu ruim. Ele não correu. Eita. Olha a petal vindo em cima de mim de novo, rapaz. Ela tá ligada que é bem mais fácil me eliminar primeiro do que eliminar a Rona. Olha lá. A Rona tem um sustento absurdo. É um herói off-tank ali muito forte. Olha a dor de cabeça. Levou um. Olha só a dor de cabeça que ele tá dando. Ah, não. Me tira. Me tira, cara. Não. Cara, na moral, não matou. Vai morrer todo mundo agora pro Vitor. Na boa. Vai morrer todo mundo. Olha lá. Eliminou um, cara. Pega logo a bota dois aqui. Será que vai acompanhar? Ah, não. Usou um reflexo ali, mas não vai adiantar não, tio. Olá. A Celeste acabou levando ali o último kill. Galera, recua aí. Vamos focar aqui a Goldmine que tá cheia. Vocês tão miados, tio. Vem aqui, vem aqui. Não vai dar pra chegar lá. Vem, vem, vem. Ah, não, Vitor. Ah, não. Ah, não. Emporgou, 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 rapaz. A ganância. A Celeste também acabou morrendo. Aí foi GG, né, cara? Aí foi nice. Não. Até sinalizar aqui, porque não era pra ir lá. Era aqui todo mundo. Tudo bem, Vitor. Mas, cara, na moral, tinha que focar o objetivo. Perdemos até uma torre ali agora. Erro meu, porque fiquei reclamando. Acabei deixando ali os meninos levarem a torre. Com isso, aquele adversário conseguiu duas eliminações e uma torre. Complicou um pouquinho aí a nossa situação. Era pra ter mantido ali os pés no chão, cara. E focado o objetivo pra vencer logo esse jogo. Mas, beleza, tá tranquilo. Olha, Batista tá por ali. Ah, não. Vou meter pé, vou meter pé. Senão vai dar ruim. Eles querem me focar, porque sabem que é fácil eliminar a Lore. Bem mais fácil que a Rona, pelo menos, né? Ótimo. Eu não sei se a Ultimate vai proteger também de Silence. Não tenho certeza disso. Será que dá pra proteger? Eita, não deu. Ah, não. Eu consigo fugir ali, tenho certeza. Ah, tá lá em cima. Ah, mas ó lá o Vitor. Vai acompanhar, vai acompanhar. Pegou no pulo. Nice, filho. Nice. Vamos puxar essa Kraken aí. Vendo o que dá. Cara, vai ser um pouquinho arriscado, porque o Batista ali já nasceu, hein? Eu vou aplicar o Stun na Keterina ali pra ela não roubar a Kraken no momento exato. Ih, rapaz. Faltava um segundo só pro Closable. É, agora deu ruim, porque não deu pra roubar essa Kraken. Quer dizer, não deu pra garantir a Kraken. Quem roubou foi eles. Já era. Não dá pra pegar, não. Vamos focar a Kraken. Vamos focar a Kraken. Vamos rápido lá. Petal e o Batista tá vindo aqui embaixo. Eles tão muito longe. Então, essa Kraken aí só vai levar uma torre no máximo. E olha lá se ela conseguir levar, hein? Isso aí. 50% da vida da Kraken já era. Se ela não levar nenhuma torre, vai ser melhor pra nossa equipe, hein? E não vai levar não mesmo. Nice, nice. Show de bola. Agora é perseguição, né, fi? Vamos ver se dá pra acompanhar. Pode ir, Vitor. Aqui eu vou te proteger, pai. Só vai, só vai. Ah, os caras tão longe. Deixa quieto, deixa quieto. Volta, volta. Vamos pegar essa jungle deles aqui se tiver alguma coisa. Não tem. Vamos ficar todo mundo na cocó, então. Esperar o adversário vir. É, Vitor não quer ficar na cocó, não. Então, vamos meter pé mesmo, né, rapaz? Vou pegar o outro lado aqui pra não dar ruim, porque tem a sentinela da Cristal ali. Então, entrar no reje dela. Nesse momento não vai dar muito certo, não, fi. Ok, a Rona fechou a Sorrow. Fechei essa bota aqui pra ajudar a Rona a ter velocidade de movimento maior. E acho que vou realmente fechar um eco nessa partida pra utilizar o ultimate duas vezes na Rona. Ou na Rona em Celeste, se for necessário. Mas como a Rona tá fazendo muita front line... Ih, rapaz, olha lá. Não é reflex não, sacana. Precisei nem usar o meu, rapaz. Vou até guardar o meu, não vou usar mais, não. Ele tá acertando tudo. Só vai, só vai, só vai. Tô atrás, fi. Pera, deixa eu ajudar aqui a Celeste, né, porque ela é papel contra essa petal. Show de bola. Agora é só pegar. Isso! Já era o Slow. E agora o Buff ali de velocidade de movimento. Excelente! Só não vai dar pra levar o Batiste agora. Ih, rapaz, ó. Consegui bloquear apenas a ultimate dele ali. Deveria ter usado antes, mas, cara, foi muito rápido. Quando o Batiste utilizou sua habilidade, a Rona pulou ao mesmo tempo. Então ficou difícil ali de prever. Vamos proteger, vamos proteger. Show de bola. Foco no objetivo, foco no objetivo. É, vamos ajudar esse cabra, rapaz. Ele tá bruto. Boa, moleque. Boa, Victor. Ah, eu não tinha reflexo pra te ajudar agora, véi. Socorre mesmo, socorre mesmo. Foi por pouco ali. Eu só não continuei porque eu não tenho dano suficiente pra isso. Ah, fui burro. Tinha um reflexo ali, né? Dava pra ter bloqueado e continuar andando. Já era, tô morto. Mas tudo bem, conseguimos ali levar muitas torres. E o adversário só tem o Cristal Vem, cara. Então deu muito ruim pra eles. Ó, a Rona eliminou a Petal ali, hein? E ela tá partindo pra o objetivo. Olha o Black Dog. Já era, cara. Já era. GG. GG. Eu sinalizei só pra Celeste segurar por mais um tempo ali o adversário. Mas acho que não tem problema. Ele vai conseguir. Fechou o eco aqui pra... Caso precise, mas não precisa mais. Porque é fim de jogo. O Victor teve uma ótima visão ali de deixar o adversário. Depois que ele levou a Petal. Viu que o Batiste e a Kete tava indo pra cima da Celeste. Foi só correr em direção ao Cristal e venceu o jogo. Então joinha pra todo mundo. Foi uma excelente partida. E essas foram as builds utilizadas nessa partida. Infelizmente a Petal acabou vendendo. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero de coração que vocês tenham curtido. Essa aqui foi minha primeira experiência com a Lore. Gostei demais dessa heroína. E com a Rona, cara, foi uma composição muito forte. A Rona ficou muito imortal, cara. Ela tinha um poder de perseguição bacana. Conseguia causar um slow em estando o adversário. Além daquele escudo contra efeitos que possa imobilizar a Rona. Então ajudou demais nessa partida. Não se esqueça de avaliar esse vídeo e se inscrever no canal se for novo. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau! Tchau!